Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e vim com uma dica muito bacana. Vamos cuidar dos nossos eletrodomésticos? Vamos deixar eles branquinhos, clarinhos? Dá para ver que aqui eu fiz um teste que já está mais clarinho? Quando eu adquiri essa lava-louça, eu já peguei ela usada, justamente porque eu queria saber se a minha rotina ia se adequar a esse tipo de produto. Eu não queria fazer uma compra e depois me arrepender, fora que o valor dela integral é um pouco salgado, não é tão barato assim. Nada é, né? E aí, quando eu comprei ela, eu percebi a tampa bem amarelada, ela funciona lindamente, mas a tampa dela está amarelada, porque a ex-dona deixou guardado numa garagem por muito tempo, provavelmente. Ela me disse que deixou guardado por muito tempo e que amarelou a tampa, mas que eu podia trocar essa tampa toda. Para eu trocar essa tampa toda, é uma bagatela de 300 e... Aqui eu pesquisei rapidamente, deixa eu tirar um pouco a luz. Para eu trocar essa tampa toda, ó, há uma média, né? Eu vi só um valor só, não pesquisei muito. De 363 reais, esse é o valor da tampa. O valor dessa lava-louça nova é por média de 1.500 e um pouquinho, 1.600. Então, aí eu comecei a pensar, poxa vida, ela funciona tão bem, eu vou gastar 400 reais praticamente para trocar uma tampa e correr o risco de, aí dá problema? E aí, o que eu faço? Comecei a pesquisar dica e receita para clarear o plástico dos eletrodomésticos. Achei dicas maravilhosas, porém precisam de sol. Ó aqui minha lavanderia, ó o tamanho. Como é que eu vou ter sol aqui? Essa janelinha aqui não bate sol direto na lava-louça. Como que eu vou levar essa lava-louça? No colo, lá no térreo do prédio, lá no pátio e pôr no sol. Não dá, né? Vou desconectar cano, desconectar torneira, carregar esse peso no elevador e ficar do lado dela lá embaixo, para ninguém levar, né? No sol. Falei, gente, tem que ter um jeito. Comecei a fazer diversos testes para não precisar do sol. E aí eu fiz um teste nesse cantinho aqui. Vou tentar virar ela um pouquinho mais pesada, bicha. Para ver se vocês conseguem ver. Esse cantinho aqui ficou mais clarinho. Ficou bem mais clarinho. Se eu repetir, eu fiz só um pequeno teste à noite e fui dormir. Não sei, ficou uma média de oito horas. E eu fiquei já super feliz, porque o que eu gostaria de melhorar na minha casa? Eu tenho uma seguinte filosofia. Não gaste se você não tem o dobro do valor. Se a roupa custa R$15, você tem que ter pelo menos R$30 na conta e comprar à vista com desconto. Senão, não gaste. Para que eu vou gastar se ela funciona? E eu fiquei super feliz. Tem duas coisas que eu adoraria clarear aqui em casa. Que é meu micro-ondas. Tenho uma média aí de 10 anos. Mas tá perfeito. E essa lava-louça. Aí, matutei, 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 matei. Pensei, 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 pensei. O que eu decidi? Quando eu fui tentar arrumar a cor do meu cabelo, eu falei, vou passar isso na lava-louça. Foi o que eu fiz. Falei, no máximo que vai acontecer queimar o plástico, eu já troco a tampa de uma vez. Aí, eu vou ter que gastar ou vai ficar queimado. E deu certo, gente. Eu coloquei assim umas 11 horas da noite e umas 7 horas da manhã eu tirei. E super, aqui do lado, clareou muito bem. Aqui é menos amarelo que essa parte aqui. Essa parte de baixo tá mais amarela. O que eu fiz e não precisa de sol, que é bacana. Simplesmente, peguei a dica matriz que eu aprendi na internet. Água oxigenada, eu achei aqui volume 40. Não achei na minha perfumaria de outro... Tem mais que 40, né? De outro volume. E pô descolorante. Gente, todo mundo que tinge cabelo tem pelo menos uma dessas duas coisas em casa. Esse pô... Essa água oxigenada grande, eu paguei 4 reais. Esse pô descolorante, eu paguei 2,30. Mas aí, acho que a marca indefere. O importante é que ele seja um pô descolorante. E aí, o que eu fiz? A dosagem. Muito simples. Eu pego assim, peguei aqui 1 quarto de xícara de água oxigenada. 1 quarto de xícara pura. E é bem pouquinho. Uma colher de chá de pô descolorante. Aqui, ó. Uma colherzinha de chá. Vou baixar aqui pra ficar melhor, porque eu já tô fazendo meleca. Aqui, ó. Eu coloquei pouquinho, mas foi mais ou menos essa proporção. Foi bem pouquinho que eu fiz aqui o teste. E aí, o que que eu... Cuidado com a mão, porque senão machuca. Mistura bem, tenha um pouquinho de paciência. Peguei um pincelzinho. Detalhe, cuidado com esse painel, tá? Não pode melecar todo ele, porque ele é digital. Se entrar qualquer líquido aqui por baixo, aí vai danificar. Tenha cuidado. Com paciência. Eu sugiro que você faça isso na hora de dormir. Antes de dormir, que aí você não vai nem olhar pro negócio. Deixa aí a noite inteira e de manhã vê como é que fica. Então, agora são 6 horas da tarde. E eu não vou mexer nessa lava-louça até amanhã. Vou deixar o máximo que eu puder, justamente pra ter um resultado bacana. Então, aqui ó, eu já misturei bem. Bem misturadinho. E aí, o que que eu vou fazer? Bem simples. Eu vou passar nela toda, com cuidado com o painel. Não precisa encharcar, porque eu passei bem pouquinho. Tava com medo de queimar, eu passei pouquinho. Mas deu certo, isso que importa. E aí, vem mais um truque. E nós vamos passar nela todinha com o pincel. Ah, eu tentei escova de dente. Mas eu notei que deu uma leve riscadinha. Então, é melhor usar um pincelzinho velho que você tem aí. Algo macio. Prontinho. Melequei bastante, até demais, porque tava sobrando. Tirar isso daqui. Cuidado com a mão, tá? Se não enche de bolinha, super incomoda. E aí, eu vou deixar assim, escorrendo? Mas é claro que não. Aqui, ó. Como eu odeio sujeira. Então, aí o que eu vou fazer? Eu peguei alguns saquinhos plásticos, transparentes, sem nenhum tipo de... Deixa eu arrumar aqui. Peguei uns plásticos, saquinhos de alimento e abri. Sem rótulos, sem desenhos, sem nada. E aí, o que eu vou fazer com esse saquinho? Eu vou... Quando a gente faz o loiro, eu não sei quem é morena, não deve saber, né? O que a cabeleireira faz? Coloca esses... Uma touca, ou um plástico, ou um alumínio, pra potencializar o produto, certo? Pensei nisso. E aí, eu fiz a mesma coisa com a lava-louça. Eu coloquei o plastiquinho ali no canto, justamente pra não ficar escorrendo. Vou cortar mais um plastiquinho pra pôr aqui. Aqui, ó. Pra deixar o produto aquecer sozinho, porque o pó descolorante por si só, só atenção com o painel, tá? Muito cuidado. Com esse painelzinho aqui. E aí, tem mais um plastiquinho aqui. E aqui. Esse foi o plastiquinho que eu fiz essa lateral aqui, ó. E aí, qual que é o truque? Você mistura água oxigenada com o pó descolorante. Aqui. Abafa com o plastiquinho. Cobre. E deixa. E aí, qual que é a dica? Nós vamos deixar esse eletrodoméstico assim, sem sol, no mínimo oito horas. O que que vai acontecer? Água oxigenada vai entrar em reação com o pó descolorante. Naturalmente, ele já aquece bem pouquinho ao toque. Quando é na gente, a gente percebe mais, né? E aqui vai acontecer que vai clarear a nossa tampa. E vai ficar assim, ó. Sem sol. Porque aqui não bate sol. Assim, ó. De manhã bate uma claridade, não sol. E aí, vai ficar branquinho assim. Com esses dois elementos, você consegue facilmente clarear todos os seus eletrodomésticos. Pra que jogar fora? Arruma, reutiliza, recicla. Assim a gente economiza e pode até gastar com outras coisas. E aí, quando ficar clarinho, eu volto com vocês. Olá, pessoal. Voltei com o resultado clareando a tampa da lava-louça, né? Clareando os plásticos eletrodomésticos. Principalmente aqueles que a gente não consegue tirar do lugar pra colocar no sol. Ou porque não bate sol na residência. Esse é o sol da minha casa. É esse o sol que bate todos os dias. Se passaram umas 28 horas, eu não consegui tirar antes. A rotina foi difícil e eu não conseguia parar pra gravar o vídeo. Então, eu deixei. E foi até bom eu ter deixado. Porque ficou mais claro ainda. Vamos ver o resultado da nossa misturinha de água oxigenada com pó descolorante? Como está clarinho? Vocês podem ver também essa lava-louça no vídeo que eu postei. Rotina com a lava-louça. Rotina da casa com a lava-louça. É rotina com a lava-louça. Mostra como ela está bem amarela no vídeo também. Olha que bacana. Eu estou apaixonada com essa ideia de misturar o pó descolorante pra acelerar o processo de clarear a lava-louça. Olha, funcionando. Vou desligar porque não tem necessidade de gastar. Não tem louça dentro dela. Olha que bacana. Dá pra ver como está clarinho? Eu estou, sinceramente, muito apaixonada. Vou fechar o tempero aqui. Aqui. Eu estou apaixonada com o resultado dessa lava-louça. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que tem os eletrodomésticos, como eu, amarelado. Que é difícil a retirada dele do local pra colocar no sol. Faça a manutenção do que você já tem em casa. Melhore o que você já tem em casa. Eu amei esse resultado. Super beijo no coração de vocês. Ah, deixe um like pra dar força no canal. Compartilhe o vídeo com toda a sua rede de amigos. Desafie eles a fazerem o teste da água oxigenada com pó descolorante. Quanto mais tempo você tiver a oportunidade de deixar coberto, mais claro ele vai ficar se não estiver muito calor na época, né? No dia. Espero que vocês gostem de coração. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.